Começamos o RIC Notícias de Curitiba te contando que três pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba que são de oposição à gestão do prefeito Rafael Greca, se reuniram na capital para debater as eleições do ano que vem. Quem está acompanhando tudo isso é a repórter Beatriz Frener que chega agora com todos os detalhes. Bea, boa tarde, bom dia pra você. Oi Manu, bom dia pra você, pro escola, ótimo dia a todos. A reunião foi entre a deputada federal Carol D'Artora do PT, o deputado estadual Goura do PDT e o federal Luciano Dutti do PSB. Eles se encontraram então pra discutir durante um almoço a possibilidade de formar uma frente ampla pra disputa pela Prefeitura de Curitiba. Além desses três partidos, a articulação envolve ainda outras quatro legendas. Tem também o PCdoB, o PV, a Rede e o PSOL. Os defensores dessa frente defendem que a formação de uma coligação com esses partidos aí de centro-esquerda aumentariam as chances de emplacar um nome do grupo no segundo turno da disputa pela Prefeitura de Curitiba no ano que vem. O grande problema pra eles seria nesse momento definir quem indicará o cabeça de chapa. A gente tá falando de grandes nomes envolvendo essas siglas, aí fica difícil ali de definir quem de fato vai estar à frente. Todos têm o desejo de disputar a eleição pela Prefeitura de Curitiba, então quem que vai ter esse desejo considerado aí mais prioritário? Quem vai ter o desejo atendido? É isso que fica. As discussões estão no início, né? Há alguns meses isso não era nem ventilado, essa possibilidade. Todos estavam lançando aí, nomes, como pré-candidatos, se colocando à disposição dos partidos. E nesse momento a gente observa que eles tiveram uma percepção de que vão precisar atuar ali de forma conjunta pra conseguir tentar aí, de repente, viabilizar uma candidatura com mais força pras eleições em Curitiba, representando a esquerda e também essa possibilidade de uma aliança com os partidos mais de centro-esquerda. Volto com vocês. Beatriz Frener com todas as informações direto aqui de Curitiba. Bea, muito obrigada. Escola, falta mais de um ano ainda pras eleições municipais, né, de 2024, mas se tem uma coisa que político tem é a ansiedade. E as articulações dos bastidores estão a mil. Claro que surgem muitos nomes agora que a gente sabe que vão ser usados ali naquela barganha, né, depois pra trocar com alguma coligação, pra algum cargo dentro de uma outra chapa, mas já tá se desenhando o cenário aqui em Curitiba. Manu, já tá se desenhando o cenário em Curitiba desde quando nós temos a certeza de que Eduardo Pimentel segue como o candidato do prefeito Rafael Greca, que é também do governador Ratinho Júnior, e todo mundo que vem comendo pela beirada. Deltan Dallagnol era o nome da direita até ter o mandato cassado, ficar inelegível por oito anos naquela decisão do TSE. Se puder colocar, fazendo favor, a foto dessa reunião, desse encontro da esquerda, né, essa frente ampla da esquerda, muita gente, muitos nomes da esquerda, vem se jogando na disputa, que é aquele bom e velho teste, né. Ah, eu vou me testar, vou me colocar como um possível player pra disputa de 2024 na capital paranaense. Nós já tivemos Zeca Dirceu, nós já tivemos Carol D'Artora, nós já tivemos o próprio Goura, que não é do PT, mas é do PDT, um partido... Pode deixar a foto lá fazendo favor pra gente, por favor. Aí nós temos ali naquela mesa, olha a quantidade de possíveis candidatos que hoje discutem e debatem uma frente ampla aqui na capital paranaense. E essa frente ampla vem por quê? Porque o PT não tem aderência em Curitiba. Historicamente, candidatos do PT fazem uma votação, ou pelo menos não tem representatividade nas urnas. E aí, vindo uma frente ampla, com vários nomes, com vários partidos, a coisa pode, talvez, ser facilitada. Mas a gente sabe que a capital paranaense, sendo conservadora, não aceitaria com tanta facilidade esses nomes que eles colocam, ou pelo menos eles pretendem colocar na disputa pra 2024. Fora isso, temos também candidatos à direita vindo, tem Neyley Prevô, que se coloca como pré-candidato, tem o próprio Paulo Martins, que foi candidato ao Senado e tá agora sem nenhum cargo, mas ele pretende disputar a Prefeitura de Curitiba, já se colocou mais de uma vez. Eu tô esquecendo mais alguém? O próprio Eduardo Pimentel, que aí também tem o apoio de toda máquina, do governo do Estado, da Prefeitura de Curitiba, pra essa próxima eleição. Então, assim, você já entende que disputa nós teremos na capital paranaense, mas também nós entendemos que até outubro de 2024, ou pelo menos até o período do registro de candidaturas, das convenções, muitos nomes ainda serão ventilados, jogados nesse ventilador aí, pra entender qual é o peso diante da disputa. É isso, muita coisa ainda vai mudar, né, até o ano que vem, quando a gente realmente vai ter aí essas pré-candidaturas. Quando a gente fala da frente ampla da esquerda, a gente sabe que aqui em Curitiba eles devem se unir, né, Escola, porque eles não querem a divisão de votos, é aquilo que o Escola já trouxe aí pra você. Eles não têm uma aderência muito grande na capital paranaense, então eles também não podem dividir os votos que eles concentram ali na esquerda por aqui. Então devem escolher um nome pra ficar à frente de tudo isso e todo mundo se reunir em volta dele. O grande fato é quem que vai conseguir, né, ter esse apoio de todo mundo, porque muita gente quer essa candidatura aí pra eleição de 2024. Você viu que naquele grupo agora tem até Luciano Dutti, Luciano Dutti do PSB, que entra nessa discussão da frente ampla da esquerda, com PDT, com PT. Eu não vi se tinha alguém do PV, mas enfim. Mas nos bastidores a coisa acontece. Você vê que quem antes nunca sentaria na mesma mesa, hoje tá sentado. Tá precisando conversar. Ah, os interesses. É isso, mas é aquela história também, né, muitas articulações acontecem pra aquela troca, né. Então, ah, se eu vou apoiar o nome do...